e fala galera beleza seja bem-vindo ao canal ricardo bike e hoje eu trago uma alerta para quem vai comprar movimento central tipo rolotec é para ir para bike né ou quem vai substituir o movimento que já apresentou problemas a gente sabe que o movimento central ele tem um rolamento se desgasta com o tempo e aí começa a apresentar problemas ele fica duro um dos rolamentos para até de girar ou então apresenta folga no caso aqui da minha ele começou a ficar o rolamento duro pé de vela começou a ficar pesado um giro pesado sem ter um bom uma boa rolagem então percebi que o meu movimento que era um da shift tech já tinha ele aí há mais de três anos já estava apresentando problema beleza então já estava na hora de substituir e eu decidi aí optar por comprar uma comprar o movimento completo em vez de comprar só o rolamento né tem gente que faz isso aproveita o corpo é do movimento que é em alumínio e aí compra só o rolamento mas o preço é praticamente eu vou comprar o rolamento separado o preço não compensa porque é o preço do conjunto completo aí resolvi comprar logo o movimento compra completo né e o alerta que eu faço hoje é desse aqui da marca absolut para você aí que comprou ou vai comprar dessa marca absolut está com preço bom oitenta reais aí é só que tem um detalhe ele vem de fábrica ele não vem lubrificado vem sem graxa beleza a absolut que é que importa esses movimentos ele eles vem da china absolut apenas coloca o nome dela né adesiva com o nome dela mas é um movimento aí que vem fabricado na china e eles não colocam graxa nos rolamentos são rolamentos selados são rolamentos aí aqui até são bem protegidos tem um guarda-corpo não são não ficam expostos mas o problema é que eles não vem lubrificado então aí vai o alerta né mesmo eles sendo novos eu vou mostrar aí na na foto o tipo a embalagem que eu comprei beleza vou mostrar também como que eles vêm é sem lubrificação eles vêm totalmente sem graxa nenhuma beleza de fábrica movimento zero novo não sei porque o vem de fábrica assim provavelmente estão querendo economizar na graxa né aí coloca um produto sem graxa que com pouco tempo aí usando vai apresentar problemas vai dar problema ou de folga ou de desgaste de barulho porque não foi lubrificado beleza então aí é o alerta que eu faço se você comprou dessa marca aí Absolute antes de instalar mande lubrificar abrir o tirar o guarda-corpo do rolamento e passar uma boa quantidade de graxa em volta lembrando uma graxa que não agrida borracha né porque a depender da graxa ela como guarda-corpo é de borracha de plástico pode ser que agrida então tem que ser uma graxa específica para rolamento beleza faça isso para não não prejudicar aí o seu movimento não dá folga apresentar problemas é antes do tempo né antes da da vida útil aí dele e não vão apresentar problemas aí precocemente faça lubrificação dos seus rolamentos é quando for substituir ou comprar um aí para colocar na bike já faça essa lubrificação eu não sei com outras marcas aí é do mercado mas esse aqui da Absolute praticamente todos vem assim sem lubrificação sem graxa beleza então é o alerta aí ele é baratinho tem um bom preço mas porém tem esse probleminha no resto parece ser um bom movimento ele tem um corpo de alumínio tem um tubo de plástico que serve também para proteger da poeira o único detalhe aí realmente essa questão do rolamento vim sem graxa beleza mas aí fazendo essa lubrificação eu acredito que ele vai ter uma boa durabilidade beleza esse aí o alerta que eu queria fazer espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já deixa o seu like se inscreva nesse canal um abração e até a próxima